Ei, 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 pessoalinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um game de Roblox aqui no canal. E hoje eu estou aqui no Cadeiras Musicais, onde é um jogo das cadeiras. E bom... E vamos para a nossa primeira partilhinha. Então, vamos lá. Nosso objetivo é sentar na cadeira. E galerinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aqui like para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, peça um tema de Roblox para me trazer para vocês, me segue nas redes sociais e se você quer jogar Roblox comigo, basta você seguir minha personagem, Larifax. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa primeira partida. As cadeiras estão todas embaralhadas. Bastante gente saiu. Nossa, é muito complicado. Ainda mais com as cadeiras embaralhadas desse jeito. Ai, não, peraí. Ai, não acredito, perdemos. Bom, vamos para mais outra partida. Próxima partidinha começando aqui. Vamos lá. Assim fica um pouquinho mais fácil quando as cadeiras não estão embaralhadas. Tem você de cadeira vazia, o povo tá moscando aí. Ih, menininho, ele já perdeu. Vamos ver se dessa vez ele consegue ganhar. Pelo menos uma vez, né, galera? Esse jogo é bem engraçado. E vocês? Qual o jogo vocês acham mais legal? Falem para mim nos comentários, galerinha. A gente tem que ficar muito esperto porque uma bobeada que a gente dá, a gente fica sem cadeira. Ai, a gente acaba perdendo. Mas eu quero conseguir ganhar uma vezinha. Vamos ver se a gente vai dar sorte. Ih, a menina já saiu. Às vezes a gente tem que confundir as pessoas quando tem um chapéuzinho azul. Aquele chapéu grande azul. Ih, o menino perdeu. Agora só falta nós. E faltam quatro cadeiras. Ih, agora só falta nós quatro. Eu e mais quatro menininhas. Vamos ver quem que vai conseguir. Bom, eu quero muito conseguir, né? Mas vamos tentar. Ih, a menina de cabelo preto saiu. Faltam só mais três. E faltam só duas cadeiras. Ih, agora só falta nós duas. Nós puta. Eu e essa menina. Tomara que eu consiga. Vamos tentar, né? Ganhei! Yuppie! Bora para a próxima partida. Começando aqui mais uma partidinha. Vamos lá. Assim, quando é assim, é mais fácil. Quando as cadeiras estão assim. Sentamos. Isso. Vamos lá. Imagina se a gente consegue ganhar mais uma vez essa partida. Quando as cadeiras estão assim, é mais fácil a gente conseguir. Mas quando está embaralhada ou todas viradas aí, nossa senhora, fica muito complicado. E quando as cadeiras estão nas alturas, galera do céu, aí fica muito mais difícil ainda. Vou super concentrado aqui. E eu também. Eita nóis! Mais um chifo eliminado. Opa! Dei sorte. Quase eu perco a cadeira e saio do jogo. Esse menino. Tem que ficar esperto aqui, né? Ele já pegou nossa cadeira várias vezes. Mais uma foi eliminada. Quem será que vai ser o próximo, né? Se não for a gente, se for outra jogadora, quem vocês acham? Lembrando que eu também posso perder. Ih, a menininha perdeu. Mais um saiu. Faltam agora só as quatro. Nós temos que ficar espertos com aquele menino ali, porque, nossa, ele está muito esperto. E aí, a menina saiu. Faltam aí, mas esses dois. Gente do céu. Nossa, por causa do menino, eu acabei perdendo, galerinha. Bom, vamos tentar mais uma partida. Bem, pessoinhas. Última partidinha aqui. Eu não quero ficar perto do menino de novo, porque na última partida ele me atrapalhou. Ok, vamos lá. Ai, galera, o que eu falei pra vocês? Quando as cadeiras estão assim... Quando as cadeiras estão assim... Oh, lasqueira. Pronto, consegui sentar. Eu falei pra vocês que aquele menino me atrapalhou. Será que ele foi eliminado? Acho que eu não consegui subir. Nossa, é muito difícil quando é assim. Porque, geralmente, é difícil conseguir subir. Então, vamos lá. Só sobrou nós. Sentei aqui. Ih, a menina foi eliminada. Coitada. Agora só falta nós. Então, vamos ver se a gente consegue ganhar essa última partida. Se não, me desculpe, pessoinhas. Ih, a menina perdeu. Hum, coitada. Só sobrou nós. Tomara que eu consiga, né? Vamos tentar. Ai, consegui. Nossa. Tomara que eu tire a cadeira que estava alta. Porque daí é mais fácil. Ai, tomara que eu consiga. Consegui. Bem, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu consegui ganhar mais essa partida. E até a próxima. Falou!